Olá, alunos! Estamos aqui para uma pergunta muito importante para vocês e também para o sistema VEON AprovaLogo. Olha só, que curso de informática para concursos você quer ver aqui no canal VEON AprovaLogo? O que significa isso? Nós vamos fazer uma pesquisa através de vocês e os cursos mais pedidos nós vamos gravar e disponibilizar gratuitamente aqui no nosso canal. Então nós estamos realizando uma pesquisa para ver quais os cursos que os alunos mais querem que constem aqui no nosso canal gratuitamente. E os mais pedidos nessa pesquisa nós vamos gravar e disponibilizar. Claro, são cursos de informática para concursos. Então, por exemplo, se você gostaria de ver aqui o curso para o Banco do Brasil, o curso para a Polícia Federal ou para qualquer tipo de concurso, coloca aqui na mensagem deste vídeo, coloca ali a sua opinião e o seu voto e nós vamos fazer um levantamento. Então, os cursos mais pedidos nós vamos disponibilizar gratuitamente o curso de informática aqui no nosso canal. Além do curso com o conteúdo, também com questões comentadas sobre o conteúdo desses concursos. Então, é uma pesquisa muito importante porque ela vai nortear a partir da semana que vem quais são os novos cursos que nós vamos disponibilizar gratuitamente, os cursos de informática para concursos aqui no nosso canal VEON Aprova Logo. Isso é muito importante aí porque define o rumo das próximas semanas de gravação das nossas aulas e nós estamos pedindo a participação de vocês que são o grande público e por a quem a gente deseja sempre o maior sucesso nas provas de concurso. Então, aguardamos de vocês aqui a opinião de que curso de informática ou que cursos de informática você gostaria de ver aqui no canal VEON Aprova Logo gratuitamente nas próximas semanas. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, bons estudos e até o próximo curso. Valeu!